Olá, tudo bem com você? Como é que você tá? Muito prazer, meu nome é Anderson, seja bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Sabe, tem muita gente que procura reconhecimento na Terra, sabe, tem muita gente que tem milhões de seguidores, mas não é conhecido no céu. Tem muita gente que só se preocupa com as coisas da Terra e esquece as coisas do céu. Mas tudo isso é passageiro, você pode ter uma Ferrari, você pode ter o que você quiser hoje na Terra, mas um dia isso tem um prazo de validade. Porque o ser humano também tem um prazo na Terra, né, nós vamos viver, nós vamos morrer. A única certeza que nós temos aqui na Terra é a morte. Se Jesus não voltar antes pra nos arrebatar, nós temos a certeza da morte. Sabe, mas muitas pessoas vivem uma vida como se Jesus não existisse, como se Deus não fosse voltar. Sabe, queridos, tem muito crente que tá pensando nas coisas da Terra. Tem muitos crentes que só pensam em carro, em casa. Sabe, isso faz parte da nossa vida. Eu entendo que você pode sim querer ter um carro, você pode sim querer ter uma casa. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, queridos, não adianta a gente ser conhecido mundialmente, sabe, ter bilhões de seguidores, aonde a gente andar, a gente arrastar multidões. Mas quando o céu não te conhece. É tão profundo que o mundo espiritual conhecia Paulo. Tem uma passagem em Atos que ele vai dizer o seguinte, quando os filhos de Cefa tentam expulsar um demônio, ele fala assim, Eu sei quem é Jesus, pois bem sei quem é Paulo e vós, quem sois. Sabe, queridos, quando o mundo espiritual nos reconhece, quando os demônios nos reconhecem, Ah, isso aí vale mais que 20 milhões de seguidores, isso aí vale mais que um milhão, sabe, de dinheiro, de reais. Mas isso vale muito mais, queridos, do que a gente possa imaginar, porque a gente é reconhecido no céu, sabe. O próprio Deus está olhando para nós e ele sabe quem nós somos, queridos. Sabe, em nome de Jesus, talvez você tenha andado por caminhos, que você tenha buscado o reconhecimento da terra. Eu te convido hoje a voltar e ser reconhecido pelo céu. Um dia Davi estava escondido lá atrás e Deus viu ele. Ele não era reconhecido por ninguém em Israel. Ele era desprezado, mas ele era reconhecido, ele era reconhecido em nome de Jesus por Deus. E eu creio nisso. Eu creio que Deus pode achar Davi, eu creio que Deus pode achar homens e mulheres que aparentemente são escondidas do mundo, mas são conhecidas no céu. Sabe, em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida hoje. Sabe, não busque as coisas da terra, tudo isso aqui é passageiro. Viva uma vida voltada para Deus, viva uma vida voltada para o Evangelho de Cristo. Procura fazer a obra dele, procura fazer as coisas para ele. Que o demais ele fará por você em nome de Jesus. Então não procure reconhecimento da terra. Procure reconhecimento do céu. Leia sua Bíblia, tenha comunhão com Deus, seu tempo de intimidade, queridos. Isso vale muito mais do que você andar numa Ferrari. Isso vale muito mais do que uma mansão. Isso vale muito mais do que prazeres da carne. Então em nome de Jesus que o Senhor possa te abençoar poderosamente hoje. Que em nome de Jesus o Senhor possa te alcançar a sua vida. Começa a buscar. Não juntai tesouros. Onde ladrão vem, onde ferruge. Mas juntai tesouros no céu. Onde não há ladrão. Junta tesouros no céu, queridos. Sabe, busca fazer a obra de Deus. Busca conhecer mais Deus. Sabe, as pessoas têm pregado muito pouco sobre o céu. O céu é lindo. Sabe, o céu é onde Deus quer que nós passamos morar com ele na eternidade. E nós precisamos entender que nós somos estrangeiros aqui. E o nosso lugar é o céu. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus, toma posse disso hoje. Busca as coisas do céu. Sabe, busca as coisas do céu. Esquece as coisas da terra, queridos. Que tudo isso aqui é passageiro. Apesar de nós vivemos na terra hoje. Mas o nosso pensamento tem que estar no céu. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.